A Ponte de Pedra 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 Está bem, né? Hã? Tens lá então, mas... Dá, chão e adeus. Chão e adeus. Boa noite. Boa noite. Isto é o que nós fazemos diariamente nos nossos vídeos, não fazemos stand-up comedy, fazemos estes vídeos para os nossos amigos se rirem e, como vos digo, não é fácil estar numa plateia. A primeira vez que nós fizemos foi em Gondomar. Não foi fácil para nós, porque para os nossos amigos é tudo muito bom, mas para desconhecidos é diferente fazê-los rir. Está-se a sentar? Cansado. Também eu fui a pão de pedra. A vista de viagens que nós fizemos. Eu que eu queria chegar. Somos amigos há 22 anos, dura mais que alguns certos casamentos e tenho muito orgulho que ele seja o meu grande amigo de muitos anos. Não é só amigo, é irmão. Exato. Também és o meu irmão. Sim, está bem. Por isso vou fazer o famoso e tradicional teste da amizade em que eu e tu vamos os dois passear. Sim. E eu digo, opa, vou dar-lhe uma amiginha e venho já. Aonde? À floresta. Porquê? Porque dá-me vontade. E uma cobra ferra-me a gaita. Sim. E eu chego à tua vida e digo, oh mano, a cobra ferrou-me a gaita. Comece, chupas-me ao veneno ou deixas-me morrer? Obviamente que chupas-me ao veneno. És meu amigo. Pronto. Já temos cobra e chupas-me ao veneno. Quer dizer alguma coisa, mano? Agora é o seguinte, vamos fazer aqui uma propéciazita pequena. Pequena, não é? Diariamente vocês recebem chamadas de call centers, aquelas chamadas... Como é que ia te explicar? Que nunca passa para... Nunca passa para... As gravações não ninguém sabe. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E agora vamos tal citar mais ou menos aquilo que não passa para fora, mas fica gravado para eles, ok? Aqui vamos. Vamos lá? Vamos. Não te quero ver, cão, não é? Nem eu. Que bonitos nós estamos. É, tão cansado. Puta que és bonito. Atendo ao cão. É para entender? Pois. Estão, hein? Oh, muito boa tarde. Boa tarde, estou por si. Estou a falar com o Sr. Francisco Matos? Com quem deseja falar? Com o Sr. Francisco Matos? Sou eu, porquê? Olha, aqui falo do Sr. Jacinto Leite pelo Rego e queria-lhe propor uma proposta sobre um canal ou mais, não é? Depende daquilo que você queira pôr em sua casa. Desculpe, mas fala de onde me percebi. Não percebeu. Vamos lá ver. Eu percebi bem-vindo, não é o seu nome? Não, Jacinto Leite. Eu, por acaso, não sinto nada. Neste momento estou sentado, não sei qual é o seu sentimento. Exatamente. Exatamente. Mas nós queremos, então, colocar na sua casa o TVC. Olha, já, já, agora, podemos gravar a chamada. Gravar para quê? Para fins comerciais. Mas comerciais, estou em casa sozinho e não preciso de stand-up na minha casa. Mas, desculpe, mas eu tenho que filmar, filmar, desculpe, eu tenho que gravar estas chasmadas que é para o meu gestor a ver como é que eu trabalho para me dar alguns... Desculpe, você falou em quê? É o que queira, não posso falar mal. É que eu sou malquinho, está a perceber? É o senhor da aldeia. É, o senhor é da aldeia, o senhor ouve mal, é? Ouço. Olha, senhor Francisco, posso gravar ou não? Pode gravar o que você quiser. O quê? Pode começar a minha cara. Exatamente, mas não pode falar mal. Não, não. Mas posso gravar? Pode, ou você quiser. Olha, eu tenho aqui um pacote de chamadas em que se você não fizer nenhumas, não paga. E como é que eu vou fazer estas chamadas se eu não pago? Porque pode ser tarde. Então se você é da aldeia, não conhece ninguém, as aldeias estão desabitadas. Olha, mas explico uma coisa, isso vai ser por cabo ou tem cabo? Por cabo? Vocês aí nessa aldeia têm cabo? Não, não, eu vivo numa aldeia sem cabo. É só um satélite. Exatamente, você vai ser por satélite e vai ter 50 canais. Engraçado, eu só vejo 4 e pelo menos ao fim de semana vejo 3. Agora penso. É cada cambala de estúpidos. Olha, diga uma coisa. Diga. Sabe, eu estou a respirar a fundo. É, respiro. Olha, se há alguma coisa, respira, senão ele morre. Vou continuar a respirar, meu amigo. Mete oxigênio por aí. Olha, o senhor utiliza a internet. Eu não meto, não. Pois não, com essa idade também não deve meter em nada. Mas desculpe lá, você sabe a minha idade por acaso? Não, não, desculpe, peço imensa desculpa. Não, eu não chupe, não. Você sabe que Deus tira-nos a força, mas não o pensamento. Ai, mas a minha deu-me vontade. Deve ter-lhe a vontade. Se for com a outra vez, ainda deve estar com dúvidas. Ir ao médico. É, foi, foi, por causa do zumbido. Foi, zumbido. Olha, e então o senhor não está interessado em fazer o contrato com a gente, foi não? Não, não, não estou interessado, nem estou chapado, nem nada disso. Está a perceber? Não. Exatamente. Você está muito soft, não sei o que é que se passa. Não, eu gosto mais da musica house. A musica house. Soft não é minha área. Exatamente. Olha, mas desculpe lá, mas qual é o termo desta conversa? É que eu estava a perder aqui o apetite todo, eu estava a ver aqui o sexy, o sexyote, e você estava a perder a atenção toda, se é se me entende. Mas o senhor já tem algum operador consigo? Eu tenho, mas é o meu operador manual. Ai, 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 é sempre virgem então, hein? Não, não, isso depende da virgindade, não é de signo eu. É, a virgindade. Eu estou a perceber, eu estou a perceber. Está lá a ver, está. Olha, diga-me só uma coisa. Uma coisa, por favor. Eu sabe que eu gostava de saber onde é que você mora. Moro no Cário das Caldas, te conhece? Conheço, conheço. E sabe porquê? Não sei porquê, nem me interessa. Olha, pique a cara à sua porta, vá para a puta que eu parei, eu canto aqui para aturá-la, amigo, foda-se. Olha, e que mau criadão, não tem educação nenhuma este gajo. Olha, xau e adeus, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, obrigado.